Fala Tio Chico, boa noite, boa noite. Boa, Wellington, tudo bom? Que Deus te abençoe, que você venha ter a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Tio Chico, é o seguinte, eu sou proprietário de uma Dominar 400, eu e minha esposa gostamos muito de andar de moto. Eu também tenho uma CG150 2013 que eu estou vendendo. Hoje eu entrei em contato com a Troif ali de Londrina e fechei uma Speed 400 para pegar em janeiro. Mas assim que eu fechei eu fiquei com aquele pensamento, Speed 400 ou Interceptor 650? Está ali, praticamente o mesmo preço, né? Eu queria saber o que você diz, qual que seria a sua opinião. E já deixando bem claro aí, Tio Chico, estou com a minha Dominar 400, é uma excelente moto. Para mim, o melhor custo e benefício do Brasil. Não tive nenhum problema com ela. É boa, meu. E por enquanto tem sido só alegria. Valeu, Tio Chico, um abraço. Bom, Tio Chico, eu esqueci de falar meu nome, meu nome é Wellington. Eu sou aqui da cidade de Telemacoborba, no Paraná. Telemacoborba, no Paraná. Um abraço aí, tchau, tchau. Um beijo, Wellington. Um beijo a todo mundo de Telemacoborba, no Paraná e todo mundo do Paraná. Essa sua pergunta é muito boa. Vai ajudar muita gente a entender estas duas motocicletas, né? Segundo a minha visão, a minha opinião. É a minha opinião, tá, gente? Essa análise é particular, é minha. E aí cada um entende se faz sentido para si. São duas motos que eu recomendo. A Speed 400 e a Interceptor 650. Ou Continental GT, tá? Quando eu falar Interceptor 650, leia-se também, Continental GT da Royal Enfield. Eu tenho uma Interceptor 650. Moto de 47 cavalos, 200 quilos, pesada. Se não me engano, 5 quilos de torque. E a Speed 400, ela tem 40 cavalos. Se não me engano, 4 quilos de torque, 3 quilos de torque. Peço desculpas, não me lembro agora qual torque. Monocilíndrica, Interceptor 650, bicilíndrica. E aí, em que momento essas duas motos fazem sentido? Elas fazem sentido, as duas. Recomendo as duas. Então, é uma briga boa. E uma coisa interessante que vocês me chamaram a atenção, e que eu fico muito feliz. O meu público, isso me orgulha, é muito qualificado. Vocês são inscritos e inscritas que me orgulham muito, porque vocês fazem comentários que acrescentam o meu conhecimento e ao meu canal. E ao público que está aqui. E vocês fizeram, um de vocês, um não, alguns, fizeram um comentário, isso foi muito comum no vídeo que eu lancei, do impacto das duas da Triumph Speed 400 e a Scrambler 400 no mercado brasileiro, em 2024, e aí pra frente, para as motocicletas. E eu acabei cometendo um erro, porque eu fiz uma comparação, e eu estava numa Classic, eu estava na minha Classic 350, e eu acabei fazendo um comparativo com as 350 da Royal. Hunter, Classic e Meteoro 350. E eu já na live, eu fiz um comparativo com as Twins. E aí vocês me corrigiram. Não, Chicão, as duas da Triumph, as 400 da Triumph, elas não são equivalentes às 350 da Royal. E sim, às Twins da Royal. E na hora eu fiz, putz, eu estava na moto e eu fiz uma análise completamente errada, equivocada. Já na live, aqui no estúdio, eu já tinha falado desta forma. É como o Wellington, ele fez o comparativo correto. Então, peço desculpas a vocês, tá, gente? Ainda bem que eu tenho vocês que me corrigem e que fazem... E é isso. Sabe qual a diferença de vocês e pra gente que, realmente, eu não faço questão nenhuma de estar aqui no canal? É que quando eu cometo um erro, um equívoco, ou eu preciso aprender com vocês, é que vocês ensinam. Muitos de vocês fazem a correção num tom de ensinar e não de dizer eu sei, você não sabe, você é um zerda. Essa é a diferença de quem sabe mesmo. Quem tem o conhecimento sabe ensinar, sabe ser didático, sabe ser empático com quem errou e dizer assim, não, 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 o correto é isso aqui. Esse é o correto e essa é a forma certa. E não dizer assim, você não sabe de nada, o negócio é esse, esse. Aí, esse tipo de gente, eu não faço questão aqui no canal. Eu, realmente, eu não faço questão. Eu pouco atenção dou e, dependendo até do comentário, ele é excluído e bloqueado. Então, a maioria de vocês me corrigiu de uma forma muito educada e em forma de conhecimento, me enriquecendo, dizendo, não, Chico, as 400 da Triumph, elas equivalem às Twins. Então, é isso, tá, gente? E é isso. Por que, galera? Era por causa da potência. As monocilíndricas 400 cilindradas da Triumph tem 40 cavalos, enquanto as bicilíndricas da Royal Twin, as Twins, tem 47 cavalos. Mas, quando você vai para a relação peso-potência, ela acaba perdendo, as Twins acabam perdendo um pouco de eficiência e de performance por causa do peso excessivo, mais de 200 quilos. Quando você coloca piloto, peso em ordem de marcha, ou seja, com todos os fluidos da moto, já vai mais de 200 quilos e ter esse motor, ele vai perder potência. Ele perde eficiência. Enquanto, também, proporcionalmente, as motos da Triumph, elas vão perder também. Mas elas são motos mais leves. Elas pesam 185 quilos, em média, tá? E aí, qual faz sentido em cada ocasião? Eu recomendo os dois modelos. As Twins e as duas 400. Mas as Twins, elas fazem mais sentido para quem vai pegar mais rodovia. Você que quer pegar mais rodovia, não é a maioria das pessoas, tá? A maioria das pessoas usam mais o meio urbano. Mas existem situações de pessoas que precisam se deslocar para outras cidades, isso existe bastante, mas não é a maioria. Mas precisam pegar rodovia para ir para o seu trabalho. Em São Paulo, por exemplo, conheço algumas pessoas que trabalham em Campinas, que é a minha base em São Paulo. Então, sempre que eu estou em Campinas, eu conheço muita gente que mora nas cidades próximas a Campinas e pegam a Bandeirantes para poder ir para o trabalho. Ou seja, pega a rodovia. E é uma rodovia que tem uma velocidade considerável. Então, qual das duas seria mais interessante? As Twins, do que as motos, a Scrambler e a Speed. Pô, tio Chico, mas então a Speed e a Scrambler não vão funcionar? Não, não é isso. Não é isso. Vai funcionar. A Speed e a Scrambler, elas vão funcionar na rodovia, mas eu vou chegar nelas, tá? Calma. As Twins da Royal, elas vão ter um conforto, um desempenho e uma elasticidade, mesmo sendo um motor que não preza a potência, mas pelo fato de ser bicilíndrico, é um motor que vai ser mais eficiente, mais elástico, vai trazer mais segurança e conforto na rodovia. Para quem for escolher essas motos e tiver esta necessidade de pegar a rodovia. Ou quem vai comprar a moto somente para viajar. É mais aconselhável. Eu não estou cravando, ó, só quem vai viajar pode pegar a Interceptor, só quem vai andar na cidade. Não é isso. Tem o meu termo. Mas, são motos mais voltadas para a rodovia. Dá para rodar com as Twins na cidade? Dá. Mas é uma moto mais pesada, mais trambolhuda, 200 quilos. Tem aqueles escapamentos que eles não são tão fáceis de você passar num engarrafamento. Eu digo porque eu tenho um Interceptor. Ela é uma moto muito boa também para a cidade, mas ela não é tão boa assim quanto as Triumph de 400 cilindradas. E para essas pessoas que precisam pegar a rodovia diariamente, faz sentido as Twins. Então, eu acho legal. Ou pessoas que querem ter uma segunda moto, que é o seu caso, Wellington, para pegar a rodovia. Então, as Twins, elas fazem sentido. Mas, a Interceptor precisa de um banco Comfort da GV Bancos. O banco original dela é uma porcaria, desconfortável. Então, tem que botar uma capa ou fazer um banco Comfort ou, que eu recomendo, uma capa Comfort da GV Bancos, que é o que eu uso na minha. E é uma moto que ela não tem, assim como a Scrambler também, não tem posição para colocar bagagem. É uma moto meio estranha. Então, o que eu fiz? Coloquei um suporte afastador de alforje da Rosarte Serralheria. A minha resolveu, tá? E as Interceptor, agora você consegue, Interceptor, Continenta OGT, você consegue até colocar um bagageiro. Continenta OGT não fica legal, tá? Mas a Interceptor ainda vai. Eu não gosto, tá? Eu acho que fica feio, mas é uma questão minha. Se for para viajar, elas já tem como botar bagageiro, tem como botar afastador de alforje da Rosarte. Show de bola. Agora, vamos para as duas 400 da Triumph. Scrambler e Speed. Elas já fazem sentido para uso misto. Já bem mais sentido. Na cidade, elas vão matar a pau. Por quê? Porque são mais leves. Gente, eu recomendo que vocês assistam vídeos de indianos testando essa moto. Eu assisti um vídeo, eu não consigo pronunciar o canal do cara, tá? O canal do cara é um nome difícil de pronunciar aqui em português. E eu assisti muitos vídeos desse cara. Ele pegou uma Triumph, mais Scrambler, e ele fala indie, né? Ele fala algumas palavras em inglês, mas ele fala mais indie. Então, eu ativei as legendas e assisti o vídeo do cara. Velho, gente, eu vou fazer um corte e eu vou botar o link deste vídeo para vocês assistirem aqui na descrição. O trânsito indiano era louco. É louco, galera. É um fechando o outro. Não tem regra. A regra é não ter regra. E eu assisti com angústia, mas eu fiquei tão curioso porque o cara, ele também dirige feito louco, tá? O cara é muito doido e ele empolgado com a moto, mas eu já... E eu queria entender a dinâmica da moto só pelo sonho, pela dinâmica mesmo, pela velocidade. Quem conhece esse tipo de moto já entende como é que se comporta. E eu não estou falando que eu entendo da moto toda, tá, gente? Eu estou tendo um parâmetro muito superficial. Quero deixar claro. Mas eu já entendi mais ou menos aquela moto para uso urbano que quando você vai para um alto giro, vai para maiores giros e maiores velocidades, ela começa a gritar. Então, ela é uma moto que tem um desempenho muito bom na cidade. E eu me baseei com esse indiano no trânsito louco. Gente, é um fechando o outro, é moto fechando. É uma situação que o carro para, numa via expressa, para, simplesmente para no canto ali e para. E aí, se o cara não estiver esperto, ele bate no fundo do carro. É muito louco. É videogame. É videogame. Se você acha que o trânsito do Brasil é louco, o da Índia é muito pior. É tipo mil vezes pior. E eu vi assim, cara, essa moto é muito, muito boa para o trânsito. Muito boa. Mesmo. Tem uma desenvoltura boa, o tamanho da roda, tudo certinho. Só eu observando. Obviamente, gente, que isso não é uma análise válida, porque eu só vi, eu não testei. Mas só pela percepção e pela experiência que eu tenho, eu vi que a moto, ela tem, e o peso da moto, tudo mais, é uma moto muito boa. Tanto ela, e olha que eu vi Scrambler, que é mais alta. A Speed deve ser melhor ainda. Só que quando essas motos, elas vão para a rodovia, elas vão atender, só que elas não vão atender na mesma elasticidade de motor que uma Interceptor vai alcançar pelo fato de ser bicilíndrica. Ela não vai dar o mesmo conforto de vibração, mesmo eu achando isso uma frescagem, mas não vai porque é uma monocilíndrica. Então, se você for para a rodovia entendendo, olha, é uma moto monocilíndrica, se eu alcançar maiores rotações e maiores velocidades, ela vai consumir muito, porque é uma monocilíndrica. A Interceptor, ela consegue alcançar um giro maior e maior velocidade, entregando até uma eficiência energética melhor, consumo de combustível, porque é uma bicilíndrica. Então, essa é a diferença entre uma monocilíndrica e uma bicilíndrica. Para a rodovia, as bicilíndricas são muito melhores do que uma monocilíndrica, mesmo que tenham a mesma potência. Por exemplo, motores bicilíndricos de 40 cavalos da Kawasaki são melhores do que motores monocilíndricos de 40 cavalos da Triumph. Isso é um fato para a rodovia. Mas para a cidade, motores monocilíndricos vão entregar mais economia. Então, as duas da Triumph vão entregar muito mais conforto, eficiência energética, manobrabilidade, melhor ciclística na cidade, que é a maioria da utilização das pessoas. as pessoas vão usar mais na cidade. Mas o Chico, elas vão funcionar na rodovia? Vão. Mas até uma certa velocidade. Qual velocidade? Não sei dizer ainda. Mas pelo que eu vi, acho que bate 120, passou de 120, ela já começa a ter um comportamento estranho. Tá? Mas eu tenho que testar para poder dizer, ó, passou de 120, realmente ela fica estranha. Mas um interceptor, eu garanto a vocês, passou de 120, ela não fica estranha. Passou de 140, a interceptor fica estranha. Começa a ficar estranha. Mas 120, ela ainda está de boa. De boa mesmo. Essa é a diferença. Então, eu recomendo as duas, mas vocês têm que entender essas diferenças. Vai usar mais na cidade, com proposta de final de semana viajar ou viagens longas ou curtas, mas não é toda hora, vai de Triumph. Tem que fazer conta de seguro, fazer conta de manutenção, botar tudo na ponta do lápis. Valeu a pena? Show de bola. Vai rodar mais em rodovia? É uma segunda moto? Vai de interceptor. É melhor. É mais elástico, é mais confortável. Né? Não é tão econômico quanto você tem um interceptor na cidade. Então, depende muito da utilização de cada um de vocês. As motos são boas. E é por isso que eu digo para vocês, é muito bom a concorrência. Olha que legal. A Royal vai perder muita venda das Twins com essas 400 da Triumph. Vai perder, gente. Vai perder. E se a Royal baixar o preço das Interceptor, Interceptor e Continental GT, a Triumph perde venda. Porque tem pessoas que preferem as Twins da Royal. E aí o que isso gera? Competitividade, concorrência. E a gente ganha. E agora imagina, pensem comigo, se entra mais um player com um preço mais interessante, que é a Dominar 400. Que é a mesma aplicação das Triumph. A mesma. Vocês agora entenderam? Quando entra um terceiro player que tem uma moto que custa R$25.000 até o momento. Não vai ficar esse preço, não. Mas hoje a Dominar 400 custa R$25.000. Tem 40 cavalos. Monocilíndrica. Enquanto a Scrambler 400 da Triumph custa R$34.000. E as Twins custam R$34.000. E a Dominar 400 ela entra no mesmo cenário das 400 da Triumph. Mas com um preço muito menor de manutenção e de aquisição. Olha o estrago. Agora imagina se entra mais um player com um preço mais competitivo ainda. Com maior potência. por exemplo vou chutar uma Kawasaki. Seja uma Z500 uma Ninja 500 uma Eliminator 500 eu estou supondo. Se a Kawasaki ela chega para brigar. Vocês entendem a bagaceira e essas Kawasaki elas provavelmente vão chegar com 52 cavalos bicilíndricas. Vocês entendem a bagaceira tudo isso é concorrência competitividade a gente ganha. Agora os motores Kawasaki eles não são eficientes no meio urbano. Não são. Isso aí é fato. É motor para rodovia. Fala Chico. Edu. Só para ilustrar isso que você está falando a respeito das duas motos. Eu fiz aqui um comparativo sobre a Speed 400 e a Interceptor. é interessante a Triumph ela tem um peso potência de 4.25 enquanto a Royal 4.29 praticamente o mesmo peso potência das duas. Sim. A diferença é que na Triumph o torque é de 3.8 a 6.500 enquanto que na Royal 5.3 a 5.200 então esses são os números apesar da diferença de cilindrada a Royal é bem mais pesada ela é 32 quilos mais pesada que a Triumph. Edu, obrigado pelas informações isso só corrobora na questão do uso urbano que as Triumph elas vão dar muito mais eficiência energética do que a Royal a Royal é mais pesada e por consequência menos e a relação peso potência não vai trazer tanta eficiência energética ou seja consumo de combustível quanto a Triumph no uso urbano então você só me ajuda a reforçar o argumento obrigado meu irmão tchau tchau